Não sou escravo dos sentimentos Os sentimentos que vêm em guerra contra a minha alma Querem tirar minha paz Me escravizar, me fazer refém Não vou ceder as vozes Como o dardos lançados sou Minha cabeça Estou cercado Neste mundo caído Mesmo pressionado Escolho renunciar Eu me abstenho Estou em guerra contra a minha carne todos os dias Da minha peregrinação Nesta terra Como todos os seres humanos Tenho áreas que o Senhor está restaurando Vozes que disputam Pela minha atenção Sentimentos que querem me levar Para longe de Deus e da sua palavra Há uma guerra Há uma guerra cruel É na força do Senhor Pelo seu conselho Que eu te ensino no meio de tantas vozes Qual é a voz do Senhor Voz mansa e suave Que me anima e me encoraja A voz do Senhor A voz do Senhor é a verdade sobre mim Quero estar focado Na voz do Senhor Na voz do Senhor Não vou dar atenção As vozes do mar Uma batalha na mente O capacete da justiça Vou vencer pelo sangue de Jesus E pela palavra do meu testemunho A Tua palavra é lâmpada no escuro A noite escura da alma Só Tu és a verdade Que liberta Faz-me dizer-me Sua voz Preciosa A Tua palavra é lâmpada no escuro A Tua palavra é lâmpada no escuro A Tua palavra é lâmpada no escuro